A gente ficou brilhada, quase. É a mãe que toca. Você já sabia? Olha, cara. Nossa, que adida lá. Olha, que adida. Ai, que adida. Dá pra poder andar num lugar de carro. Sim. E tem uma pole que tem um barro também. Esse carro quer um barro. Bora lá? Eu já tenho uma panha quase igual. É? Legal. Esse carro vai pra todo mundo. O que? Que será o que terá que a Bia vai ganhar um presente bem bonito que o João da se vai dar. É um avião supersônico. É um helicóptero. Eu acho que é um iogurte. Que quebra? Olha que quebra. Olha só, hein? Pra colocar a joia? Que lindo, não. Ai, que lindo. Olha, pessoal. Ai, que amor. Que amor. Tu bota aqueles anéis, ó. Bonita, que bonito. Vai, vem colocar a luz. Vai, vem colocar os anéis. Olha os anéis. Olha lá os anéis. Olha lá os anéis. Deixa eu ver o espelho. Deixa eu ver o espelho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem espelho ainda. Quase não gosta de espelho também já, né? O que será que a Maria vai ganhar é um presente bem bonito da Maria Clara vai ganhar. A Maria vai ganhar. Ela vai ganhar. A Maria vai ganhar. Ai, meu Deus.